Cerca de 57 mil pessoas assistiram ao jogo no estádio Mineirão e os divinopolitanos não podiam ficar de fora dessa, como foi o caso do casal Wendex e Grazieck. A expectativa é muito boa, né? Todo dia a gente pode ver o jogo da seleção aqui no Mineirão e perto de casa, numa Copa do Mundo, afinal de contas a última aí já tem mais de 60 anos. Estamos aí, Brasil rumo ao Exa, esperando a vitória do Brasil. Um jogo emocionante, que nós estamos contando os minutos, principalmente para cantar o hino nacional, com aquela capela maravilhosa que está saindo em todos os jogos. E estamos juntos aí. Eu torcei para o Brasil. A partida reuniu torcedores de todo o Brasil. Este paulistano já acompanhou seis jogos da Copa do Mundo, junto com a família. Para Henrique, era dia da seleção brasileira mostrar todo o potencial na competição. Eu acho que o Chile é o melhor adversário para a gente conseguir alavancar de vez, de uma vez por todas. Ou a gente alavanca hoje, ou a gente fica hoje por aqui mesmo. Acho que hoje é o dia a dia para nós. Os chilenos, em sua minoria, também compareceram confiantes para torcer para o time do coração. Enquanto alguns torcedores se preparavam para entrar no estádio, outros ficaram na expectativa de ver os jogadores da seleção de pertinho. Neste momento, a seleção brasileira acaba de deixar o hotel rumo ao palco do confronto de hoje. O Mineral, uma multidão eufórica, acompanha este momento tão esperado. Dentro do estádio, o casal Endex e Graziele registravam cada passo da seleção e da animada torcida com a entrada dos jogadores em campo. E se a animação no estádio era grande? Nos bares, no entorno do estádio, não era diferente. Torcedores que não conseguiram entrar no Mineirão tentavam arrumar uma posição privilegiada para acompanhar os melhores lances da partida. É uma sensação maravilhosa, viu? É uma sensação que o Brasil vai ser campeão e é muito bom estar aqui nesse momento. É uma sensação muito boa, porque nós não somos daqui, estamos passeando e calhou de ser no mesmo dia do gol, do jogo do Brasil, né? Nós estamos muito felizes, né? De ter a Copa do Mundo aqui do nosso lado, o Brasil jogando aqui. O pessoal bem animado. Em dia de Brasil na Copa, a paixão por times rivais se unia em um só amor pelo Brasil. O jogo difícil aguçava as reações dos torcedores. Medo e tensão eram sentimentos estampados no olhar de cada um deles. A seleção brasileira até abriu o placar com o Davi Luiz. Mas logo foi surpreendida com o empate do time chileno. Não bastassem os 90 minutos normais da partida. Os torcedores foram obrigados a viver a agonia de mais 30 minutos de prorrogação e ainda garantir a vitória com a cobrança de pênaltis. A estrela do goleiro brilhou e ele conseguiu defender dois dos pênaltis cobrados pela seleção do Chile e ainda contou com a sorte na última cobrança quando o jogador chileno mandou a bola na trave. A torcida foi a loucura dentro e fora do estádio. O Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. A expectativa é que o time consiga golear a Colômbia no tempo normal da partida, já que a cota de emoções dos torcedores está quase esgotada depois dessa partida dramática.